Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alina do Maternal 1 do Colégio Sul-Americano. Hoje na nossa aula nós vamos precisar de quê? Do nosso livro, ó, nosso livro, vamos fazer a página 23 e a página 33. Nós vamos precisar de um pedaço de folha de papel crepom, um pregador, ó, pregador que a mamãe usa lá pra pendurar a roupa, uma vasilhinha, pede a mamãe uma vasilhinha, uma fita adesiva e lápis de cor ou giz de cera, o que vocês tiverem aí na sua casa, tá bom? Então, pra gente começar, nós vamos pegar a folha de papel crepom, vamos rasgar, ó, igual a tia tá fazendo, tá vendo? Rasgou, aí você vai apertar, ó, bem apertadinho assim, com os dedos e vai, ó, enrolar, ó, enrolou e o que que vai virar? Uma bolinha. Vai pegar outro pedaço, ó, vamos apertar com os dedos, bem apertadinho, vai ficar pequenininho, coloca assim na palma da mão, vem com a outra mão e enrola, ó, faz igual a tia tá fazendo, ó. Enrola, 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 enrola e vai virar uma bolinha e você coloca em cima da mesa, ó, outro pedaço, ó, apertou com os dedos, ó, bem apertadinho, igual a tia tá fazendo, ó, como é que ficou pequenininha aquela folha grande. Coloca em cima da mão, ó, da palma da mão e vai enrolando, enrola e virou uma bolinha e coloca em cima da mesa. Ih, fiz um monte de bolinha, que legal! Olha aqui a quantidade de bolinha. Acabou nossa folha. E aí o que que nós vamos fazer? Vamos pegar o pregador, ó, e vamos o que, ó, pegar, ó, uma por uma, ó, igual a tia. E vamos colocar onde? Em cima, aqui, ó, dentro, vamos colocar dentro do potinho, ó, que a gente pegou. E aí a gente pode cantar aquela musiquinha pra poder ficar a nossa mesa arrumada, a mamãe vai ficar muito feliz pra você catar tudinho. Como é que é? Cata aqui, catali, vamos arrumar a salinha bonitinha. Ih, não estamos na escola, tia! Estamos aonde? Em casa. A casinha bonitinha nós vamos deixar. E aí a gente conseguiu o que? Catar tudo. Olha que legal! Parabéns! Mas é pra catar com o pregador. E aí o que que a gente pode fazer depois com essas bolinhas, tia? Ah, a gente pede o papai e a mamãe uma folha, ó, tá vendo? Uma folha. E aí vocês podem fazer, ter uma colagem bem bonita, do que vocês quiserem colar, da forma que vocês quiserem colar. Vai virar um quadro muito bonito. Aí vocês pegam uma cola, ó, tá vendo? E cola as bolinhas aqui na folha, tá bom? E depois vocês deixam secando, coloca no cantinho, igual a gente coloca lá na sala. Ou no varal, ou no chão, ou em cima da mesa no cantinho e deixa secando. Depois vocês me mostram, tá bom? Leva pra escola, ou tira uma foto e me mostra. Agora vocês vão falar assim, e essa fita? Pra que que serve, tia? Essa fita adesiva, ó. O que que vocês vão fazer, ó? Vai pedir o papai ou a mamãe, quem tiver com vocês aí, vai pedir, vai abrir o nosso livro na página 23. Olha, quem sabe me responder quem é essa menina aqui no cantinho, ó? Quem é essa menina? E quem é essa aqui que tá de costa? Ela tá falando com quem? Vamos ver o que que ela tá falando? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Depois vocês vão me contar, tá? Responde aí pro papai ou pra mamãe. Quem será? Essa, quem é essa que essa bruxa tá querendo saber? Quem é mais bela do que ela? Aí vocês vão pedir o papai e a mamãe pra pegar a fita adesiva e colocar assim no chão. Fazer esse caminho aqui, ó. Ó. Pra levar a bruxa até essa menina bela aqui, ó. Tá vendo? Essa menina bela chama Branca de Neve, tá? Não fala que eu contei não. Aí vai pedir. E aí vocês vão caminhar. Pede a mamãe e papai pra filmar pra mim depois ver, tá bom? Vocês, ó, caminhando em cima da fita, nesse caminho aqui que meu dedo tá fazendo, ó. Ó, vão caminhar, tá bom? Pede pra colar no chão e fazer esse caminho. Combinado? E aí depois que vocês caminharem, papai e a mamãe veem que vocês conseguiram andar assim, ó. Equilibrando em cima da fita, vocês vão pegar o lápis de cor ou o giz de cera e vai fazer, ó, esse caminho aqui que meu dedo tá fazendo, ó. Igual a tia já fez, tá vendo, ó. Vai reto, desce e continua reto. E vamos chegar em quem? Na Branca de Neve, tá bom? Aí depois que vocês fizerem isso ficar bem bonito, nós vamos pra página 33. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo? Primeiro, o que que vocês podem fazer, ó. Vocês vão vir com o dedinho, tá vendo essa bolinha azul aqui? Vão seguir, ó, com o dedinho, ó, igual a tia tá fazendo, ó. Cobrir, passar em cima do pontinho. Tem outra bolinha azul aqui, tia. Vamos cobrir com o dedinho, ó. Ó. Igual a tia tá fazendo. Outra bolinha azul aqui embaixo, ó. Vamos continuar? Depois que passar o dedinho, vocês vão pegar o quê? O lápis de cor ou o giz de cera e vão fazer, ó. Vai passar, ó, por cima do pontinho, ó. Ó, igual a tia tá fazendo. Combinado? Quero ver quem vai conseguir fazer bem bonito, que depois a tia vai ver lá na escola. Tá bom? Depois que vocês fizerem isso, tudo parabéns. E não esqueçam de levar pra escola pra depois a tia poder ver. Combinado? Ó, estou com saudade. Até a próxima aula. Beijos!